Beleza e o laranja Boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de paz Boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de paz Boletinha, tá na cozinha Boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de paz Boletinha, tá na cozinha Boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de paz Boletinha, tá na cozinha Pote, 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 p Obrigado.